Bem amigos da Diário TV, e hoje o assunto nas esquinas, na padaria, na banca de jornais, não é o futebol. O futebol, mesmo com a derrota do Vasco ou a possibilidade do Flamengo ser rebaixado, não tem a menor importância. Hoje o assunto é a novela. A Carminha, a Nina, o Max e todos os assuntos referentes à novela Avenida Brasil. O brasileiro quer saber o final da novela, mas isso pode causar um prejuízo ao bolso do brasileiro. No ano que vem, você pode pagar mais caro pela sua conta de luz, justamente por isso. Ao terminar de assistir a novela, o brasileiro vai se movimentar para os outros afazeres de casa, como banho, ferro de passar roupas. E a companhia elétrica está temendo um baque na energia elétrica. Nós vamos sair por aí para saber o que o povo acha desse problema que vai ocasionar a novela Avenida Brasil. E quem matou o Max, hein? A novela está mesmo mexendo com a cabeça do brasileiro. Nas redes sociais, ela está sendo qualificada como assunto único, no trabalho, no médico, em qualquer lugar. Mas as pessoas ficam espantadas ao saber que vão pagar a conta no ano que vem, pelo governo ter que dispor de usinas movidas a óleo para gerar energia, um equipamento que gasta seis vezes mais do que as hidrelétricas. Essa novela começou bem chatinha, pensou até que não fosse emplacar, mas acabou emplacando. Eu não assisto novela, mas acho que faz parte da cultura brasileira. E a Globo está de parabéns com as novelas que elas fazem, principalmente a das seis, que é um luxo, porque é histórica. E você vai pagar mais por causa da Nina? Fazer o quê? A gente paga mais por causa de tudo no Brasil, né? Apesar dos noveleiros de último capítulo, o que se vê nas ruas é quem não dorme esperando a novela. Não parece, mas Avenida Brasil é uma novela que mexeu com todo mundo, eu digo com clareza. Eu fiquei doente, eu não faço nada, não adianta me chamar para sair, não adianta, eu não faço nada antes da novela terminar. E hoje, é claro, é um capítulo especial, assumo mesmo, sou noveleira e faz parte da nossa cultura. Fazer o quê? Pode ser até uma cultura pobre e tal, mas é um hábito do brasileiro de fato. Você vai pagar mais caro a luz ano que vem por causa disso? Olha, depende, se essa cota extra aí por conta desse possível apagão, se isso for dividido em dez vezes, entendeu? Aclamada por público e crítica, o outro lado da moeda existe e a novela tem verdadeiros adversários nas ruas. Eu acho um desperdício uma família que se propõe a perder tanto tempo assistindo novela, ao invés de se dedicar mutuamente, né? E além de tudo, você vê, além de fazer mal à família, fazer mal ao núcleo familiar, faz mal também coletivamente, porque você vai causar prejuízos no que diz respeito à luz, que é um bem essencial. Então, ao meu ver, as famílias deveriam abandonar mesmo, completamente, globo e qualquer tipo de novela, porque isso é desviante, isso afasta totalmente as pessoas de dentro do normal, do reto. Para finalizar, afasta-se das novelas, procurem mais a Deus. Com a seca, as hidroelétricas não conseguem produzir o suficiente para abastecer o que as pessoas vão consumir ao mesmo tempo, assim que acabar o último capítulo da novela. Em chuveiro, máquina de lavar, ferro de passar roupa, daí o plano de emergência, mas você acha que o noveleiro está preocupado? A Josi é noveleira e está louca para começar a novela. Com certeza, ontem eu já fiquei ansiosa quando terminou aquela, deu aquela parada na Carminha, as pessoas já ficam, não acredito que acabou agora, continua, continua doida para ver o final da novela, doida para chegar em casa e já deixar tudo pronto. E todo mundo vai assistir junto, vai acabar a luz? Não, não vai acabar a luz, Tatu, que isso? Mas se a hidroelétrica segurar, a gente vai ter que pagar uma taxa maior ano que vem, a gente sabe disso? Então, a gente está assistindo o celular, põe a TV no celular. Não, mas a gente vai ter que pagar, todo mundo vai ter que pagar uma taxa maior por causa disso. Mas a gente vai descobrir quem matou o Max. Noveleiro é noveleiro. Claudio Tatu, direto das ruas de Teresópolis, com o Jornal de Água.